Olá pessoal, Luiz Eduardo Magalhães, isso aqui era um poço, isso aqui era um antigo mimoso, aqui ó e esse poço era muito bom ali, que eu tive aqui no final da década de 90 para os anos 2000 né, e esse poço tinha até sauna, tinha a agência do Zé do Barreiro, tinha o ADMI, tinha o restaurante da Bete ali, e bem ali ficava o restaurante 4 rodas né, ali, era bem bacana mesmo, e hoje se encontra aí nessa situação né tá aqui né, não tem mais bomba, não tem mais eu estive aqui fazendo um vídeo aqui em 2017, agora estamos aqui em 2022, né, tá aí ó